Desde que eu fiquei sabendo da Você no Parlamento, um projeto do Nossa São Paulo, do Movimento Nossa São Paulo, fiquei super curiosa, interessada, queria não só dar meus palpites, como ajudar a mobilizar determinados grupos para fazerem valer sua opinião, deixar lá registrado quais que nós achamos que são as prioridades para São Paulo. Então comecei a tomar nota, me preparar, eu vi que estava chegando o prazo final e achei melhor entrar logo lá no site e começar a mandar minhas contribuições. Aí a minha primeira surpresa foi quando eu vi que eu precisava colocar o meu CPF para garantir que eu ia participar uma vez só. Aí eu falei, pô, será que eu tenho que escolher uma prioridade? Ou será que eu vou ter um campo, né, para dissertar e dizer, olha, na área de mobilidade eu acho isso, na área da saúde eu acho aquilo. Prossegui, preenchi lá o formulário com meus dados e caí num outro formulário. E então são várias questões de múltipla escolha e eu só poderia selecionar entre as prioridades já pré-selecionadas por alguém. Esse alguém, eu posso imaginar, é bastante gente. Eu tenho certeza que não foi uma pessoa, um pequeno comitê do nosso São Paulo que sentou lá e redigiu. Dá bem para identificar que algumas propostas são reivindicações de grupos determinados que militam numa área. Então, o nosso São Paulo tem vários GTs, vários grupos de trabalho que se reúnem, assim, né, em caráter permanente. Então, com certeza, os itens foram elaborados a partir de muita discussão, de muita negociação. Mas, de qualquer jeito, o que a gente encontra é um cardápio totalmente delimitado, sem nenhuma margem para modificação. Então, o próprio movimento Nossa São Paulo, muitas vezes critica os processos de consulta do poder público, por dizer que são limitados e limitantes, não dão espaço de verdade para contemplar toda a pluralidade de pensamento, para aprofundar as questões. E essa crítica cabe perfeitamente nesse processo de consulta do nosso São Paulo. Ele é muito fechado, muito limitado e, portanto, vai levar a conclusões muito discutíveis, que não podem ser tratadas, seja qual for o número de pessoas que acessou o formulário, como a diretriz que a Câmara Municipal deveria seguir para atender às necessidades, aos anseios, aos desejos da população. No caso do poder público, até, ele é muito limitado por uma série de razões, por um calendário, pela necessidade de tomar decisões, de tomar providências, de agir, de aprovar o orçamento do ano que vem, de fazer as coisas acontecerem e a necessidade de atender a todo o universo de cidadãos, com todas as suas contradições, os seus interesses conflitantes, as suas diferentes capacidades de compreensão, de articulação. As pessoas, muitas vezes, querem opinar sobre coisas que não dizem respeito à prefeitura ou que são muito mais complexas do que o desejo dela, simplesmente, de ver isso ou aquilo acontecer na porta de casa ou bem longe da porta de casa. Então, o desafio do poder público é muito complexo. Agora, o movimento social, as organizações não governamentais, não tem esse constrangimento, não tem o dever de executar, não tem prazos rigorosíssimos a cumprir, não tem emergências a atender como tem o poder público. Então, a consulta do nosso São Paulo podia ter muito mais liberdade, atender muito mais a complexidade, a pluralidade, a profundidade que as coisas deveriam ter. Então, eu critico o poder público, muitas coisas. O nosso São Paulo critica o poder público em muitas coisas e, portanto, precisa estar, claro, disposto a ser criticado também e, como eles também exigem com toda razão, responder a essas críticas.